O Fundo do Poço Não se importe se você tem que rastejar dia após dia. Até mesmo se você acabar caindo, dói. É difícil. E ninguém vê realmente o que você está passando. É o fundo do poço. É o que você vai pensar. Se você não desistir, o fundo do poço vai ser a base para você começar a se erguer. No seu pior momento, ali será dado o seu maior testemunho.